Quatro homens foram detidos em uma abordagem policial na avenida Zezé Diogo, no bairro Serviluz. A informação era de que os suspeitos, que foram flagrados com um revólver, duas armas artesanais calibre 12 e muita munição, iriam matar um desafeto na Prato Futuro. Na tela. O Austin Tavares vai mostrar aqui para os senhores este carro aqui. Aqui se encontravam, se encontravam quatro, quatro rapazes, quatro rapazes e o carro não é roubado. Esses quatro rapazes, os senhores vão acompanhar três entrando aqui na DCA. O primeiro já entrou, que era o menor, é o menor. Esses três que estão entrando agora são maiores, certo? Os quatro, eles foram abordados pelo pessoal da 2ª Companhia do 8º Batalhão. Na abordagem, ali na Zezé Diogo, deram a geral e encontraram essa arma que nós estamos mostrando aí para os senhores. Um revólver, não é isso? E duas armas artesanal e toda essa munição que nós estamos mostrando para o senhor e a senhora que está ligadinho na TV Cidade nesse momento. Agora, recebemos informações da polícia que esses garotos aí, esses rapazes aí são faccionados. Se encontravam ali na região para cometer algum crime, algum crime ali, né? Na região. Aquela área está um pouco inflamada, né? A área do Seviluz, Praia do Futuro, infelizmente, está inflamada. Mas o policiamento é ostensivo ali, ostensivo em toda aquela região. Os três maiores vão ser ouvidos aqui e depois vão ser encaminhados para capturas. E o menor vai ficar aqui, vai ficar aqui na DCA. Agora, você está pensando que essas duas armas aí não atiram? Atiram sim, viu? Essa munição é dessas armas. Essa munição que os senhores viram aí. Águia dourada para o Cidade Alerta. Falei, inclusive, sobre isso ontem. Que o pessoal pensa que a arma artesanal não mata. Mata e bem morto, viu, minha gente? Ó, agora são 6h50...